Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meus Snipe, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, mais um vídeo só na mata aí como vocês podem ver galera Hoje eu vou levar vocês num local ali galera, mostrar um negócio pra vocês Que eu sei que muita gente não conhece né, só quem conhece é quem mora no interior E nem é em todos os interiores que tem isso né, alguns que tem ainda Muito difícil você encontrar assim na natureza né, então eu vou tá mostrando pra vocês Então já aproveita, deixa o likezão no vídeo, comenta aqui se vocês conhecem ou não Já já eu vou tá mostrando o que é pra vocês Compartilha o canal aí pra galera também, pra gente continuar crescendo aí que eu agradeço mais, tamo junto E é isso aí rapaziada, chegando lá no vídeo eu vou mostrar pra vocês o que é Eu não vou dizer agora, só quando eu chegar lá Tô levando a carabina aí galera Sempre eu ando com ela, só pra andar mesmo aí pra mostrar pra vocês no vídeo aí, pra ilustrar também né Pra tirar umas fotos aí também pra gente tá postando Bora ver o que a gente consegue tá vendo aí também Se eu ver alguma coisa eu volto aí com vocês e mostro Então eu vou fazer o que vocês estão fazendo isso aí Goste de peça Se inscrever Tchau Finde de peça Finde de mamãe Vem E aí E aí Ok E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eish.